Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje daremos início ao nosso conteúdo do quarto bimestre e hoje falaremos sobre polígonos, circunferência e círculo. Então, abra um livro na página 194, que iremos realizar até 204. Polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Quando um polígono possui todos os lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. Podemos nomear os polígonos de acordo com o seu número de lados. Veja na tabela a seguir o nome dos principais polígonos. Então, sabemos que os polígonos são formados apenas por linhas retas, certo? Que são, no caso, segmentos de reta e elas não se cruzam e elas são fechadas. Essa figura é uma figura plana, reta e fechada. Sabendo disso, nós não temos polígono com um lado ou com dois lados. Por que não, tia Fernanda? Porque não há possibilidade de fechar uma figura com uma única reta ou com duas retas. Nós não temos como fechar essa figura. Agora, a partir de três segmentos de reta, aí sim há a possibilidade de realizar uma figura fechada e formada por segmentos de reta sem que elas se cruzem. Então, aqui não existe polígono com um lado e com dois lados. Com três lados nós já formamos o triângulo, com quatro quadrilátero. Tia, mas com quatro não é um quadrado? O quadrado é um quadrilátero. Existem vários quadriláteros, quadriláteros, ok? Com cinco lados, pentágono. Quando possuísseis lados, hexágono. Sete, epitágono. Oito, octógono. Nove, eneágono. Dez, decágono. Onze, um decágono. Doze, do decágono. Treze, tridecágono. Quatorze, tetradecágono. Quinze, pentadecágono. Dezesseis, hexadecágono. Dezessete, heptadecágono. Dezoito, octadecágono. Dezenove, eneadecágono. E vinte, icoságono. Tia, só existem até 20 lados? Não, existem mais, mas nós vamos estudar até 20 lados, ok? Elementos de um polígono. Os elementos de uma figura geométrica são outras figuras geométricas mais básicas que podem ser encontradas nela e que recebem um nome especial devido a sua importância. Os elementos dos polígonos são os lados. Os lados são os segmentos de reta que fazem parte da definição de um polígono. Os vértices são os pontos de encontro entre dois lados consecutivos de um polígono. Os ângulos internos são os ângulos formados em seu interior entre dois lados consecutivos de um polígono. Ângulo é a abertura formada pela junção de dois segmentos de reta. Quatro, os ângulos externos, que são ângulos formados entre um lado de um polígono. E o prolongamento do lado consecutivo a ele. E as diagonais, que são os segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos de um polígono convexo. A imagem a seguir mostra cada um desses elementos de um polígono. Então, aqui nós vemos o segmento CD é o lado desse polígono. Então, o segmento formado pelo ponto C que vai até o ponto D, aquela lelezinha, é chamado de lado. O ponto C é um de seus vértices. Então, cada ponto desse, o ponto C, o ponto D, o ponto D, o ponto E, cada pontinho desse é um vértice. O ângulo A é um de seus ângulos internos. Então, aqui dentro, nós vemos a abertura com a letrinha A minúscula, certo? Essa abertura realizada entre o segmento AB e o segmento BC, esta abertura é chamada de ângulo interno. Já do lado de fora, nós temos uma abertura realizada pela continuidade do segmento AB e a linha lateral, o seu lado. Essa abertura que fica do lado de fora é chamada de ângulo externo. Além disso, o segmento AD é uma de suas diagonais. Então, o diagonal são os segmentos de reta formados interiormente, no seu interior. Quando ligamos um ponto a outro dentro desse polígono, ali nós temos a sua diagonal. Veja a seguir outros tipos de polígonos. Os triângulos são polígonos que possuem três lados e três ângulos. Existem seis tipos de triângulos que se diferenciam pelo tamanho de seus componentes. Então, aqui nós temos os tipos de triângulo. Segundo o comprimento de seus lados, nós temos o triângulo equilátero, que possui os três lados iguais. Nós temos o triângulo isósceles, que nós temos dois lados iguais e a base diferente. E nós temos o triângulo escaleno, que tem zero lados iguais, ou seja, todos os lados possuem tamanhos diferentes. E os triângulos podem ser classificados também segundo os seus ângulos. Quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Os lados, vamos lembrar, os lados são os segmentos de reta que contornam o quadrilátero. Então, aqui na imagem, a linha roxa são os lados, enquanto vértices são os pontos de encontro entre dois lados. Então, cada bolinha vermelha, chamado de vértice. E ângulos são a região interna formada por duas semirretas, ou dois segmentos de reta, que fazem parte de um mesmo ponto. Então, aqui, a abertura, essa região interna, é chamada de ângulo interno. Tá bom? Agora, vamos falar sobre círculo, a diferença entre círculo e circunferência. A circunferência e o círculo são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza. Assim como as outras formas geométricas possuem seus elementos, a circunferência e o círculo também possuem algumas características especiais. Primeiro, vamos entender o que é cada um desses elementos. Então, o que é circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado de centro da circunferência. Ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. Então, aqui nós vemos a imagem da circunferência. A circunferência, ela possui a mesma distância do centro, do centro para todos os lados dela, ela possui a mesma distância. Isso significa que a circunferência é apenas a linha do contorno. Quando nós temos a linha do contorno circular, em que a distância de qualquer ponto dessa linha até o seu centro é a mesma, nós temos uma circunferência. O que é um círculo? O que é o círculo? A definição de círculo é decorrente da definição da circunferência, pois o círculo é a região interna da circunferência. Fazendo o comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja a seguir. Então, aqui nós, quando nós observamos as duas imagens, nós podemos observar que a circunferência é o contorno, enquanto o círculo é a parte interna preenchida. Quando a parte interna está preenchida, nós temos um círculo. Quando nós temos apenas a linha do contorno, nós temos uma circunferência. Comparando com os objetos que nós conhecemos, nós podemos entender que os pneus da bicicleta e os bambolês são circunferências, pois eles possuem apenas a linha do contorno, um anel, uma aliança, uma argola. Agora, a pizza e a moeda representam um círculo, pois suas extremidades são uma circunferência e seus interiores são preenchidos. Nós não conseguimos enfiar o dedo numa moeda porque o seu interior está preenchido. Então, quando nós temos esse interior da circunferência preenchido, nós temos um círculo. Destacamos a seguir os elementos dessas duas figuras que possuem grande importância para a geometria. Então, eles possuem os seguintes elementos. Eles têm o raio. O raio é a distância entre o ponto de uma circunferência e seu centro. O raio do círculo é a distância entre a borda do círculo e seu centro. Tanto do círculo quanto da circunferência, o raio é qualquer local da borda até o centro apenas, ele é chamado de raio. Então, essa distância entre a borda e o centro do círculo ou da circunferência é chamada de raio. E diâmetro? O diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência, ligando uma borda à outra, passando pelo centro. O comprimento do diâmetro é sempre igual ao dobro do raio. Então, nós podemos observar aqui na imagem que o raio vai da borda até o centro. Já o diâmetro, ele vai de uma borda até o outro lado, a outra borda passando pelo centro. Ele é o dobro do tamanho do raio. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a esfera, que lembra um pouco a si o círculo e a circunferência, mas ela tem uma estrutura diferente. Por quê? Porque ela não é uma figura plana, ela é um sólido. Então, vamos entender um pouquinho. A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificada como um corpo redondo. Essa forma é bastante comum no dia a dia, como podemos vê-la na bola de futebol, nas pérolas, no globo terrestre, em alguns frutos, entre outros exemplos. Então, aqui nós podemos observar que a estrutura da formação de uma esfera, tanto quando nós observamos na bola, nas pérolas, na laranja, que lembra uma esfera, ela tem uma estrutura diferente, ela tem um corpo totalmente arredondado. E ela é um sólido, ela é sólida, ela não é plana. O nosso livro trouxe a proposta sobre ampliação e redução de um polígono. E nós vamos entender o que isso significa. Então, os processos de aumentar ou diminuir alguma coisa, mantendo-a as mesmas características, isto é, a mesma forma, é conhecido como ampliação e redução. Quando ampliamos alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos outra maior, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentemente proporcionais. O mesmo ocorre quando diminuímos. Então, aqui na primeira imagem, nós realizamos a redução da imagem. Para isso, para realizar a redução, nós dividimos toda a quantidade. Aqui nós utilizamos a malha quadriculada. Então, a primeira pipa, ela utilizou uma quantidade de quadradinhos. Para realizar essa redução, nós dividimos a quantidade de quadradinhos. Nós podemos reduzir pela metade. Então, para isso, basta dividir. Se a parte amarela foi utilizada quatro quadradinhos de base, nós vamos utilizar apenas dois. Se utilizou seis quadradinhos de altura, vamos utilizar apenas três. E assim nós iremos realizando a redução sem perder as características. Da mesma maneira, para ampliar. Para ampliar, como vimos aqui no triângulo ao lado, bastou multiplicar a quantidade de quadradinhos proporcionalmente. Então, aqui utilizou três quadradinhos de base. foi multiplicado e ao lado, para realizar a sua ampliação, multiplicou por dois. E foram utilizados seis quadradinhos de base. E assim foi realizado a ampliação dessa imagem. Tá bom? Sem perder as características e as suas proporções. Tá bom, pessoal? Agora, realizem as atividades que daqui a pouco eu tiver nada para voltar com a correção. E aí Tchau. Tchau.